Muito obrigado, Jesus, por que pela Eucaristia renovaste em nós, Jesus, da verdadeira alegria. Obrigado, Cristo amigo, pelo vinho e pelo pão, que nos manda um dia, numa perfeita oração. Obrigado, Cristo amigo, pelo vinho e pelo pão, agradecer o Senhor, o dom imenso da vida, e a fé, em esperança, o amor, e a terra, toda a vida. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, por que toda a natureza é o sublime resultado e o repartir divindade. Gabriel, vai cantar? Vai cantar, Gabriel? Ou eu leio? É, coração. Gabriel, vai cantar. Senhor, mas tem instrumentos e boas malas. Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver confiança que eu leve o perdão Onde houver discurso que eu leve a união Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver discurso que eu leve a esperança Onde houver discurso que eu leve a alegria Onde houver fé mas que eu leve a luz Onde houver discurso que eu leve a alegria Onde houver glória que eu leve a luz Consolado Compreender E ser Conventido Amar E ser Amado Pois é dano Que se recebe É perdoando Que se é Perdoado E é morrer Do que exige Para A vida Eterna Oh Mestre Mas Em que eu Conture mais Consolar E ser Consolado Compreender E ser Conventido Amar E ser Amado Pois é dano Que se recebe É perdoando Que se é Perdoado E é morrer Do que exige rather fr k O No e better E m